Bora galera, eu vou contar a história aqui de Iracema aqui Com meu amigo Cício Coquinho, vai contar a história de Iracema Conte aí, o primeiro nome de Iracema, pra quem não sabe Caixa Sol Foi Caixa Sol Sim, perguntei pra cidade perto, quer dizer Pau do Ferro Não, Pau do Ferro 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 Pau do Jardim, Alto Santo Alto da Viúva Rapaz Pereiro Pau do Ferro Pau do Ferro Essa região toda aqui Tabuleiro do nosso Tabuleiro era o que? Bicu e Peba Rapaz, vamos entender, viu Limueiro, todo mundo foi Limueiro Nunca ouvi falar de Limueiro Sim, agora eu quero que você conte essa história de Lampião Que ele vinha pra cá, pra Iracema E acabou que desviou a rota Depois saiu no Pilar Mas saiu no Pilar, que é Iracema No Pilar arrumou os testões de Adalho Quer dizer que Lampião passou nas terras de Iracema Passou E como foi? Como foi essa história? Essa que eu estou contando Mas agora eu estou gravando, conte aí Conta aí Conta aí que muita gente vai ver Ele mandou dizer para fazer Juvenal de hoje Juvenal? No caso Juvenal de hoje era o avô de Juvenal hoje aqui? É Avô dele, não é sério? É Aí Ele mandou dizer Para nós Para o Vé Juvenal que se aguardasse que vinham Fazer uma visita a ele e almoçar mais ele Um Ele até riou-se Aí disse Para ver É não Que é amor Ele Mas Nós vamos pegar o pé O pé já daqui É um jeitinho Ele vai levar muito dinheiro Nossa Ele Eu vejo dizer, né Que quando passaram na Nas fazendas O fazenda tem que estar dele Nessa época você era pequeno É Nessa época você era pequenininho Mas Nessa época Em todo canto Em todo canto Já Já O pessoal já falar em Lampião? Já Mesmo aqui em Iraceno o pessoal Já lá Quer dizer que O homem era conhecido no Nordeste todo No caso Mas é no Nordeste todo Para você Lampião Porque tem uma Tem uma dúvida A galera Muita gente diz Uns diz que Lampião É Considera ele que foi um Fora da lei Um bandido Outro já considera Que ele foi um herói E tal Para você Lampião Você acha que ele foi Foi mocinho Ou foi bandido Ou foi um homem bom Ele Ele não tinha nada com bandidinha Será Agora Mata Agora Mata Aí Não caiu Nunca Mata 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 E aí E aí Como foi esse negócio Que você disse que Ele saiu daqui de Iraceno E foi para Jaguarido Você falou Como foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi De fogo grande Porque Ele foi Do rio grande Quando ele deu Eu fiquei Ele me lembra todinho Você ainda se lembra de tudo, você? Se lembra de tudo. Aí, o comandante Mossoró, avisou o do Ceará, que ante ano, estava entrando no Ceará com o Candarty. Que justamente falou que teve um encontro aqui, nesse lugar, que nesse tempo era... não tinha o apelido. Hoje ficou apelidado pelo fogo do Roda. Olha lá onde foi a troca de tiro de Lampião com a polícia. Foi. Viu? Aí eu não sei daí como a coisa de tiro de Lampião. Eu sei que ele seguiu, né? Quer dizer que... quer dizer que você acha que aqui foi a última batalha dele a ter morrido. Eu vim falar que foi. Quando chegou longe... A polícia matou. Matou. É invocado, né? Que eu estava pensando aqui. Ele pequeno e as histórias de Lampião se espalham. Não, é porque... meu pai contava. Todo mundo contava. E era uma história... não era... E como foi a história que você contou de que ele chegou numa... numa casa de um vaqueiro, pediu para a mulher matar uma galinha? Uma mulherzinha. Passe um almoço ali para nós. A mulher fez sócio. Ele fez sócio. Fez sócio, botou saudão. O que é que você botar o sábio? Olha, comeu. Aí, o fogo como que ele comia... Diz que ele comia e dizia nada. Não vou comer e dizia nada. Em todo canto tem um gaiato. Em todo canto tem um gaiato. Aí... Ele me deu calado. Ela perguntou. Ela perguntou. Ela perguntou. A mulher. Pense o senhor. Só tem sal aí. A mulher lembrou. Se rala, mas a senhora não tem... Esqueceu o sal. Não estava no comer. Ela pensou, né? Não vai fazer eu comer sal. Ela pensou isso aí, né? Aham. Mas aí não tem sal pra mim aí. Um litro. Não estou falando aqui não. Um litro de sal. De sal. Ai, calma. Você vai comer sal também. Não. Você vai comer todo dia. É pra você aprender. A gente chega na casa de uma casa de Bessa Ferreira. Fazer comida com o ônibus. De bambiga. E o sujeitinho daí... Eu não comi calado. Você não comeu calado. Vocês já comiam. Comiam, mas morreu. Mas morreu. Eu não posso falar. Agora é invocado na sua memória. Que você tem uma memória melhor. Uma memória muito boa. Mas agora vem tudo. Mas agora vem tudo. Mas agora me disseram um negócio seu que eu não acreditei, não. De que? Eu pergunto. Se for verdade, Miguel. Você diz? Ligo. Rapaz. Se for mentir, Miguel mentir. Mas porque sua filha me disse que você ainda namora. Namora. Você ainda namora? Eu acho. Não. 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 Mas morreu. Não preçam pra ninguém, não. Ih. Mas ainda... Ainda faz alguma coisa. Ai, não, não. Não precisa pagar mais, mas vai. Falei... Tchau, tchau, tchau.